Olha só, gente, daqui a exatamente uma semana, começa o grande congresso da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. O evento vai acontecer de 9 a 11, em São José, aqui na Grande Florianópolis. Conversa sobre esse evento, que vai ser muito importante para todos os municípios, com a diretora executiva da FECAM, a Cici Blind. Oi, Cici, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar contigo, nesse momento tão importante em que a gente está vivendo aí, é o pré-congresso da FECAM. Porque vocês vão falar, inclusive, sobre governança para a sustentabilidade e boas práticas, ouvindo, inclusive, candidatos ao governo do Estado e ouvindo, inclusive, candidatos à presidência da República. É, sim, o tema geral, governança para a sustentabilidade, é um desafio que nos afeta todos os dias, cotidianamente, na questão de gestão pública. E, diante desse tema, a gente está debatendo com municípios, associações, com presença de palestrantes, pessoas de diferentes lugares, mas nós também queremos apresentar aos nossos futuros governantes, tanto ao nível do Estado quanto ao governo federal, as nossas propostas e as nossas cobranças também, para que possamos caminhar cada vez mais para esse objetivo. Um lugar de equilíbrio, um lugar de cuidado com o meio ambiente, com práticas públicas e privadas da nossa sociedade, para construirmos um novo processo. E comprometemos os nossos candidatos a pensarmos juntos uma sociedade sustentável. O evento é aberto ao público, é gratuito, vocês estão prevendo feira, exposição, não é só um encontro, né? Vai muito além do encontro. É, é uma grande feira. Sempre tenho dito isso nos dias dos preparativos aqui, no entendimento de que a gente tem painéis, palestras, apresentações temáticas, onde não há um tempo de aprofundamento, a reflexão, mas um desafio para conhecermos. Então, é uma feira do conhecimento. E nós teremos também a feira apresentando soluções, práticas, a partir da gestão, desde tecnologia até outras situações, questões jurídicas, outras situações em que nós teremos mais do que 60 expositores no Congresso. E isso também possibilita que ele seja gratuito e acessível a todas as pessoas que quiserem se inscrever, gestores públicos, pessoas vinculadas à gestão, servidores efetivos. Assim também está aberto ao público geral também para mostrar essa grande feira do conhecimento em gestão pública, a grande feira do conhecimento da gestão pública, especialmente municipalista em Santa Catarina. O Cis, palestra do historiador Leandro Karnal para abertura, está confirmada? É aberta ao público também? Está confirmado, Karnal, na abertura, com certeza. Teremos ele com o tema geral do Congresso e pensando também, dentro de uma área, pensando a sustentabilidade para uma humanidade mais humana. Karnal está presente, o ingresso é gratuito, temos as salas, as salas, as salas principais, temos salas paralelas também, onde haverá transcrição também da palestra dessa importante pessoa aí, que reflete também situações de vida, desafios que nos servem todos os dias. Coisa boa, Cis. Obrigada, viu? Está aí, ó, Cis Blinde, diretora executiva da FECAM, trazendo informações sobre esse grande evento, Comac Santa Catarina, evento que acontece a partir da semana que vem, exatamente daqui a uma semana, terça-feira da semana que vem, 9h10h11, lá em São José, na Arena Hard Rock. Muito obrigada, Cis. Quer fazer o convite para quem está em casa nos acompanhando para finalizar a sua participação? Obrigada, obrigada, Márcia, pelo espaço. E também dizer assim, estão abertas as inscrições ainda, nós já estamos alcançando mais de 2 mil pessoas inscritas, significa que o evento terá mais de 3 mil a 4 mil pessoas circulando, e queremos agradecer e pedir, quem ainda não se inscreveu há tempo, e estamos solicitando também, é gratuito, mas estamos fazendo a campanha contra a fome, e portanto, quem quiser trazer 1 kg de alimento não pericível, estamos recolhendo essa alimentação, que será distribuída depois para entidades que têm a finalidade de proteger a vida das pessoas a partir da alimentação. Está aí, feito o convite, Cis, obrigada, sucesso no evento, até uma próxima oportunidade, um ótimo dia para você. Obrigada igualmente, abração, Márcia. Abraço, querida.